Muito bem, meus amigos das redes sociais. Hoje estou aqui com o senador Acir Gurgas, onde vim trazer algumas demandas ali da Zona Leste de Porto Velho, ali do Candelaria 4, do Parque Amazônia e do bairro Ayrton Senna. Algumas quadras de esportes e algumas emendas para esses locais. Senador. Muito bem, muito obrigado pela visita, Fogarça. Fogarça que sempre vem aqui em Brasília, buscando recursos para Porto Velho. E para esses locais que mais precisam da ação, da atuação, dele como vereador, nossa como senador, e estamos juntos. Vamos fazer o possível para atender todas as demandas do nosso vereador Fogarça. É importante para o nosso município de Porto Velho. É importante para toda a nossa população. Obrigado, senador. Em nome da população Porto Velho, agradeço por ter nos atendido. E agora vamos trabalhar para que esses recursos cheguem na comunidade.